O amor que fica O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração Dizer que saudade dó demais Eu sei, mas dá pra suportar Pior é ter que morrer Sem ter alguém pra gente amar Se entregar a solidão Eu sei, é se vestir de mágoa Matar sua cara a metade Tenta ferir o mar, riscando água O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor é como uma flor Desabrocha em qualquer estação Prefere até morrer ao chão Do que viver preso ao botão O amor é como uma flor Desabrocha em qualquer estação Prefere até morrer ao chão Do que viver preso ao botão Forró, forró, é o forró meu conterra O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração Dizer que saudade dói demais Eu sei, mas dá pra suportar Pior é ter que morrer Sem ter alguém pra gente amar Se entregar a solidão Eu sei, é se vestir de mágoa Matar sua cara a metade Tenta ferir o mar, riscando água O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor é como uma flor Desabrocha em qualquer estação Prefere até morrer ao chão Do que viver preso ao botão O amor é como uma flor Desabrocha em qualquer estação Prefere até morrer ao chão Do que viver preso ao botão O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, pica, pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, 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 pica o coração Pica, pica, pica o coração O amor que fica é aquele amor que pica Pica, pica, pica o coração